Salve nação Santista de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Hoje o Santos disputou o seu primeiro jogo no ano e enfrentamos a Galinha Preta e só deu a gente. Só não estou tão iludido porque a gente enfrentou o menor time da Série A. Então deixa seu like nessa bodega, se inscrevam-se no canal ou senão vocês irão sonhar com o rio do então agora bora para o vídeo. O jogo de hoje já deu pra ver que o careca do peixão vulgo nome Cururim deve acordar os jogadores com a cinta de couro, porque até o Jean Mota acordou. Agora vamos ver a escalação do Real Madrid abaixada. O Santos foi a campo assim. Vandeusley, Vitor Ferrari, Luiz Felipe Ramos, Torre Eiffel, Orinho vale mais que ouro, Marisol, Jean de Bruyne, Diego Pito Croos, Bolte Henrique, irmão gêmeo do Dele Alli, Cristiano Derlis, treinador, Cururim. O jogo de hoje mostrou que o Santos de São Paulo tem muita chance de fazer um bom ano, principalmente com os reforços que ainda irão chegar. Na primeira chegada dos gambás com falha da defesa, o Gustavo que no Fortaleza era Gustago hoje no Corinthians, é apenas um Gustavo normal fez o gol de cabeça, deixando 1 a 0 para o time da arbitragem. Vitor Ferrari não quis nem saber se era amistoso e deu essa entrada forte no jogador do Corinthians. O Santos teve a posse de bola a seu favor, e nesse escanteio o Gustavo verdadeiro da zaga quase fez o gol. Mais uma falha da defesa do Santos, mas dessa vez o Vandeusley mito dos mito fez esse milagre. No lançamento de Jean Mota o Gustavo Henrique e o Pedro Henrique disputou a bola na cabeçada, e o zagueiro do timinho fez o gol contra. O jogo foi avançado o Santos, com mais chances e depois desse chute do Ramiro, acabou o primeiro tempo. Segundo tempo começou no cabeceio do Gustavo Henrique, o goleiro defende, e no rebote Nogueira faz o gol, mas já estava impedido. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, deixem sugestão nos comentários de vídeos que posso fazer. Até a próxima.